Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 50 diz E um deles feriu o servo do sul sacerdote e cortou-lhe a orelha direita E respondendo Jesus disse, deixai-vos, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou Essa aqui é as últimas cenas de Jesus no Getsemane São os últimos momentos de aflição de Cristo, prestes a padecer na cruz do Calvário no Getsemane É daqui para o julgamento e cruz Lucas retrata o que Pedro faz, mas também retrata aquilo que Jesus faz Se você ler Mateus, Marcos, João, você vai ver que quando Pedro desembanha a espada E vai para cima do servo do sul sacerdote, Malco, e corta a orelha A Bíblia diz que Jesus exclama dizendo, Pedro, guarda a espada Você vai atrapalhar o meu propósito Você está impedindo que eu beba do cálice Ele está dizendo, o meu propósito precisa acontecer Judas entra no Getsemane Com beijo ele trai o amado E a Bíblia diz que os soldados avançam sobre ele E Jesus diz, vocês vêm com paus contra mim E um homem no meio deste cenário Pedro, armado Com uma espada na cintura Pedro, na trajetória, demonstra nos Evangelhos Uma personalidade muito forte Pedro é impetuoso Pedro é aquele que tem coragem de andar sobre as águas Pedro é aquele que tem coragem Ousadia e é impetuoso Ele fala, ele interage com Jesus Às vezes de maneira altiva Mas porque ama Jesus Quando Pedro é encontrado na beira do mar A Bíblia diz que Jesus se encarrega De transformar a natureza dele Ele diz, Pedro, hoje tu é um pescador de peixes Mas você será um pescador de homens Sabe o que é isso? Jesus se encarrega em trabalhar na figura de Pedro Porque acredita em Pedro Pedro é o que dá o início da igreja Ou seja, Pedro representa a igreja Só que nesse momento Nesse momento Onde Jesus está em cheque Pedro desequilibra Pedro desembanha a espada Vai pra cima do soldado E pá Corta a orelha Por amor a Jesus Ele faz isso Você percebe como o amor É perigoso aqui? Porque o nosso amor Não tem que ser Pra matar alguém Por amor a Jesus Mas pra morrer Por Jesus Se for necessário Pedro confunde as coisas E pensando que está Protegendo Jesus Ele machuca Alguém Pensando que está Cuidando de Jesus Ele está impedindo O propósito de Jesus Por mais bem intencionado Que ele esteja Ele está atrapalhando E nós já fizemos muito isso Como igreja Nós já matemos muita gente Nós já cortamos muitas orelhas Nós já mandamos muita gente embora A gente já machucou muita gente Por conta de besteira Nós matamos pessoas Porque pensávamos Que estávamos defendendo Jesus Não Com essa roupa você não entra Não Assim você não pode chegar até Ele Porque pensávamos Que estávamos defendendo Jesus A gente matou muita gente E quando isso veio Ao meu coração Eu desesperei Porque Deus A minha geração Não pode ser morta Por nós Pensando que Porque te amamos Podemos fazer tal coisa Pedro está num ambiente De intimidade com Jesus No Getsemane Mas ele não compreende Mas ele não compreende O coração de Jesus Porque não faz sentido Na cabeça de Pedro Ele pensa Esses homens vão matar O meu amado E Jesus sabe disso Esses homens vão ser mal Com o meu amado E Jesus sabe disso Não somos nós Que temos o direito De fazer juízo De quem chega até Cristo Se as intenções são boas Ou são más Quem define é Cristo Mas já O mais bem intencionados Que fomos Descartamos Muitas pessoas Quantas pessoas Machucadas Em nome de Jesus Até hoje Quantas mulheres Machucadas Em nome de Jesus Até hoje Por dogmas De homens Quantos ministérios Assassinados Gente que até hoje Não pode voltar Porque foi decepado Porque quem fez Pensou que estava Fazendo certo Veja Entenda isso Não estava Pensou que estava Mas não estava Pedro Na cabeça de Pedro Ele disse Mas Senhor Eles vão matar você E Jesus está dizendo Mas isso não pode Alterar a minha natureza Mas Senhor É eles que vão Crucificar você Mas isso não Altera quem eu sou E a palavra Descomovelha Muda Foi levada ao matador E eu não Vou fazer o contrário Não é pela tua espada Que se Perfaz a justiça Não é pelo teu Desejo Que se Perfaz a justiça Não é pelo teu Paradigma Que alguém se Torna santo Ou descrente É Cristo Aí a Bíblia diz Que mediante A cena De Pedro Jesus Toca na orelha Do Malco E Malco está morrendo De medo Na cabeça de Malco Se os servos dele São assim Imagina ele Já parou para pensar Que isso acontece Muito Se os servos dele São assim Imagina ele Mas ele é diferente Deixa eu dizer Para você Que foi machucado Por alguém Em nome de Jesus Ele é diferente De nós Me perdoa Mas ele é diferente De nós Ele não tem espada Ele tem justiça Amor Misericórdia Benevolência Temperança Ele é equilibrado Ele é um justo Juiz Mas ainda é o teu Advogado Ele pega a orelha Do soldado E cola Ele está dizendo Para Pedro Pedro O que você fez Em meu nome Eu desfaço O que você fez Para me proteger Eu desfaço O que você fez Por amor A mim Eu desfaço Por amor A todos Eu desfaço Mas ele vai te Crucificar Mesmo assim Eu desfaço Você que está machucado Porque alguém Porque alguém feriu você Cortou você Porque pensou Que tinha direito De machucar Ele está desfazendo E posso te contar Uma coisa Deus está levantando Uma geração Que vai ajuntar As orelhas Do chão E vai colocar No lugar Se for Para amar Intensamente Não será Para matar Será Para morrer Por amor Daquele Que morreu Por mim Perdoa gente Perdoa gente